Sem fazer qualquer declaração aos jornalistas, o antigo diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, entregou-se esta segunda-feira ao procurador do Departamento de Justiça, Robert Mueller, responsável pela investigação às alegadas interferências russas nas eleições presidenciais de 2016. Manafort e o sócio Rick Gates são acusados de 12 crimes, incluindo conspiração contra os Estados Unidos, conspiração para lavagem de dinheiro e não entrega de informação obrigatória de bancos e contas estrangeiras. Entretanto, Trump já reagiu às acusações em mais uma publicação no Twitter. O presidente norte-americano escreveu, desculpem, mas isto foi há anos, antes de Paul Manafort ter feito parte da campanha e ainda questiona por motivo é que o foco da acusação não é Hillary e os democratas. No outro tweet acrescenta ainda e não há conluio. Para além de Manafort e Gates, um antigo conselheiro de Trump, George Papadopoulos, declarou-se culpado por ter prestado depoimentos falsos e ter omitido provas ao FBI, neste caso da interferência russa. E aí E aí